Oi Ana, uma outra coisa que você pode fazer para melhorar ali as suas descrições e você ganhar tempo quando você faz o upload de vídeo é isso aqui ó, vou vir aqui no estúdio de criação, aí aqui no estúdio de criação você tem aqui canal, aí aqui tem padrão de envio, padrões de envio, aqui você consegue colocar todo o padrão de envio que você precisa, colocar todas as tags que você precisa para poder alcançar as pessoas e toda vez que você for subir um vídeo ele já vai subir com os dados bonitos bonitinho para você, tá? Outra coisa que é interessante é o link para a pessoa falar diretamente no seu WhatsApp, você tem aqui a forma como a pessoa pode fazer, que é esse link aqui ó, http2.app.com.send, aí aqui fone igual você vai colocar o seu telefone, e aí text igual o texto que você quer colocar, tipo olá Ana, quero saber mais sobre Aloha, e aí o que você pode fazer? Um encurtador de link, então você pode chegar aqui e fazer assim ó, Google, é encurtador, aí já vai aparecer esse site aqui ó, aí nele você coloca o URL que você quer, né? Por exemplo, vou pegar essa URL aqui, e aí você pega a sua URL, coloca aqui ó, e manda ele gerar o link, aí ele gera para você um link customizado, você pega esse link e coloca lá, tá bom? Então segue mais uma dica aí de marketing digital. E aí